Galera a melhor oportunidade para vocês obterem skins Acesse a Hellcase, melhor site para lucrar Se liga nessa, depositando 5 dólares no site e utilizando o cupom que está na tela Você concorre a 20 dólares, aproximadamente 110 reais Sem contar que você ganha automaticamente 70 centavos de dólares para abrir a caixa que quiser Então não perca tempo galera, usa o meu cupom acessando o link na descrição Salve, beleza? 1.309 dias depois, este core é campeão novamente Puta que pariu, que beleza Que beleza Cara, foi emoção demais, né? Pô, o primeiro mapa, quando nós achamos que está ganhando, vai para a prorrogação O segundo, quando nós quase desiste, vocês ganham, né? Graças a Deus Foi jogão, jogo de FPL dos caras, um time que joga rápido para tudo que é lado Gapero para caramba, jogo difícil de ler, mas foi bem jogado, foi difícil E como é que é ganhar aí novamente com essa rapaziada? Está feliz? Como é que estão as coisas? Estamos felizes, estamos felizes, foi bacana A gente aqui é... Acabei de perceber que eu sou muito tryhard, cara Estava conversando aqui com o Piz, já estava falando dos problemas, já é a hora que se terminou Mas é muito tryhard, já foi... A gente estava conversando aqui Agora estamos curtindo, mas foi super legal ganhar Já tinha escapado dois, né? É o terceiro final nosso Desde que a gente começou o time Agora veio o título Conseguimos se manter mais calmo um pouco E o rapaziada está aqui, quer falar com mais alguém? Aproveitar? Na Europa invicto, né? Em final, né? Nunca perdemos aqui na Europa, né? Exatamente O pessoal estava falando que eu zico muito esses quatro anos Mas estava faltando é o Fênix jogar na Europa, né? Com você E com o Fênix E aí, Fênix? Né? E aí E aí, Gagal? E aí? Como é que você está? How are you? I'm fine também How are you? Eu queria dizer que no Brasil e no mundo Naquele clutch da inferno que você não toma tiro Eu fui o único e o primeiro a gritar que era gol antes de todo mundo, viu, Lin? Então, você sempre acreditou, Gagal? Você viu o jeito que eu saí da tripla? Eu vi! Ele achou que ia sair correndo Ele vacilou, tomou Depois, depois você vê a vodka, você vai ver Eu já tinha gritado gol, o pessoal não está acostumado Você não toma tiro, Lin Eu vi, eu vi você falando Você não toma tiro, né? Não tomo Eu falo para a galera Minha movimentação é diferenciada Me matei na HE Acontece, mas, mano Não, o único, o único jeito do Fênix ser parado é pelo próprio Fênix, né? Não, cara Gagal, se está gostando da minha atuação Você acha que dá para melhorar? Cara Melhorar Sempre dá, né? Mas o que eu acho que é assim Muitos, eu estava falando para o Fallen Muita gente aí Me coloca aí na situação De falar que graças a mim O Brasil não ganha mais nada no CS, né? Na Europa Mas eles não tinham deixado Eu transmiti os seus jogos com um time bom, né? Com toda humildade, né? Chegou na época errada, né, Gagal? Oi? Chegou na época errada Eu cheguei na época errada, velho É o que eu estou falando Eu nunca transmiti um Major com o Fênix Aparentemente o Fênix nunca perdeu o Major, né? Correto Então Então Eu só preciso que você chegue no Major, né, Lin? Não, Deus vai abençoar, pô E se a gente chegar E nós ganhar Eu vou falar Eu vou falar muito, velho Mas tem muita coisa para sair da minha língua quando eu ganhar alguma coisa Tá, e o problema é que se você chegar e não ganhar Aí a culpa vai ser minha Eu vou perguntar para a pessoa Que é a pessoa certa para eu perguntar isso O próximo campeonato é o RMR Ou vocês vão jogar alguma outra coisa antes? Até onde eu sei é o RMR, viu, Gagal? Ah O Fênix ele não deve fazer a menor ideia, né? Exato, cara Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom demais, velho Então pronto aí para o RMR, velho Pô, curte muito então, né? O Liminha tinha uma pergunta Tem uma pergunta, Liminha? Pô, parabéns Domingo é dia de comer o quê? Domingo é dia de comer o quê? Cara, o que a gente tem aqui disponível e rápido É uma pizzazinha, viu? Pizza? Nada que um delivery dá para resolver Ué, que horas são aí? Na casa, sei lá São cinco da tarde agora Cinco da tarde, pô Pô, tá aí, tá maravilhinho É pizza de entrada Tem que empurrar o estômago e na janta você pede um lanche Tá aí, pizza de entrada e lanche depois na janta Ele me aprovou Tamo junto, um abraço para todo mundo aí, viu? Falenzão, Fer, Fênix, Boutalho, Vini, o Peacemaker Todo mundo, Ferreira aí Todo mundo aí A galera da produção aí Os vlogs tá foda E tamo junto, aproveitem, né? Ô Gal, eu sei que perde jogo com emoção Para de pedir isso, pelo amor de Deus Mas é bom demais, Ferreira É bom demais Jogo com emoção é bom demais, velho O povo não gosta, mas é bom demais, velho É, eu gosto Mas vamos dar uma aliviada, né? É, tamo junto, Ferreira Valeu, valeu Valeu, abraço para a galera Parabéns de novo Tamo junto Tamo junto Obrigado, valeu para a conversida É nóis E beleza, hein, Liminha Domingo é dia de pedir uma pizza Para depois lanchar, né? Eu gostei, velho Aquela do Raça Negra Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.